Fala galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa árvore de papel Ela é bem bonita né, pode ficar na sua casa, pode usar como decoração Então fique com o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Então fique com o vídeo Bom galera, pra fazer essa árvore a gente vai precisar de 3 folhas Pode ser cartolina também É que como eu não tenho nenhum desses materiais, desses papéis coloridos Vai ter que ser folha de caderno Então a gente vai dobrar assim, tem que prestar atenção, assim Vai pegar essa parte e vai dobrar, vai dobrar aqui Assim, bem direitinho Aí depois você vai ter que recortar aqui, ó Essa parte aqui, ó Sobrou Essa parte Aí você vai fazer isso com todas as folhas Bom galera, isso daqui que sobrou, você pode fazer bolinhas Como se fossem aquelas bolinhas que ficam na árvore de natal Mas eu não vou fazer não, porque se fazer, acho que vai ficar muito feio Porque o papel é assim, então eu não vou fazer Aí, essas 3 folhas a gente vai dobrar assim Pra esse lado E depois pra esse lado Assim E depois galera, a gente vai ter que fazer assim, ó Assim, ó A gente vai ter que ir fechando Só que com todas as partes A gente vai ter que ir fechando assim, ó Mas a gente tem que dobrar muito bem Assim, ó A gente vai ter que ir fechando assim, ó Assim, ó Assim, ó E feito Aí a gente vai dobrar assim Ó galera Isso daqui vai ser como se fosse a parte Uma parte lá da árvore de natal Aqui, ó Vai ficar assim Eu vou mostrar pra vocês de novo Porque eu acho que alguns de vocês não entenderam como é que é fácil Vocês vão dobrar muito bem Aqui, ó Vocês vão dobrar Então Vocês vão fechar ele assim, galera Pera aí que tá errado aqui Vocês vão dobrar Aí vocês vão fazer o mesmo que eu já fiz Tá meio difícil aqui, galera Eu vou passar o vídeo Aí vocês vão fazer assim, ó Vocês vão fazer Tá vendo que tá aberto assim, ó Aí vocês vão fechar assim, galera Desse jeito aí vocês vão dobrar assim Assim, ó Aí vai ser outra parte E eu vou fazer o mesmo Nesse E já volto com vocês Bom, galera Dobrei tudo Agora a gente vai ter que colar um em cima do outro, galera Bom, galera Caso você não saiba onde passar cola Você vai tá passando por aqui, ó Por esses cantos aqui, ó Aqui, ó Tô passando aqui, ó Por esses cantos Cada um desses cantos aqui, ó Você colou, galera Agora vai ter que Você passou cola E vai ter que fazer assim, ó Você vai ter que colocar em cima Aí apertar bem onde você colocou a cola Né, pra fixar bem Aí, ó Tá assim, ó Ficaria ainda mais bonito Com papel Com cartolina Colorida, né Galera, tá pronta E você pode colocar um rolinho de papel jantar aqui embaixo Pra aparecer um vasinho E você pode fazer bolinhas coloridas E colar aqui na árvore Pra aparecer um enfeite É Mas, pessoal Eu vou ficando por aqui, galera Se você gostar desse vídeo Tem que deixar bastante like E se inscrever no canal Então é isso, galera Tchau E Feliz Natal Um Natal abençoado pra vocês E um bom ano novo Tchau